Olá meus amigos e minhas amigas, um Feliz Natal para todos vocês, tá bom? Vocês que vão viajar, festejar, muito cuidado na estrada, tá bom? Gente, aqui eu estou aqui fazendo aqui uma reforma E aqui gente, como é uma sala, é um ambiente fechado, faz muito pó Olha só a ideia que eu tive aqui, ó Então eu não vou quebrar hoje Então aqui eu peguei uma garrafa, furei um buraquinho na tampa, enchi de água E descasquei aqui só a tinta e vou deixá-la aqui de noite, a noite todinha, só umedecendo Quando eu chegar amanhã cedinho, gente, essa parte está molhada, então não vai fazer pó Olha só que legal, maravilha Ó, ela está descendo aqui, ó Olha Olha só, então eu perfurei Coloquei a garrafa lá em engotejamento Para ir molhando o reboco, para não fazer pó, gente Olha só, então eu vou vir aqui Agora eu vou fazer o caminho dela Para ela vir até aqui a caixinha, na parte de cima Ou então na parte aqui paralela aqui, ó Certo? Parte paralela aqui, ó Ela vem aqui, ó E vai vir aqui, ó E vai vir aqui, ó Se inscreva. 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 E ative o sininho. Lembrando. Esse aqui é fio antigo. Está desligado. Tá bom? Fui. Um abração. Tchau, tchau.